Estou aqui no Titicaca, na Bolívia, em Copacabana. Esse é o lago navegável mais alto do mundo e é também o maior lago da América do Sul. Esse lago tem 190 quilômetros de comprimento, 8.300 quilômetros quadrados. Esse é o tamanho do bicho, gigantesco. Legenda Adriana Zanotto Chegando aqui na fronteira entre Bolívia e Peru, fronteira de Copacabana. Mas vamos ver como é que vai ser isso, né? Nossa, gente, pra caramba! Olha aí, tem gente pra caramba pra fazer imigração aí. Depois tem a doana ali. Enfim, muito turista chegando. Aí é tenso, viu? É tenso pra caramba, porque olha a quantidade de gente, os gringos, uma galera chegando aí. Aí, ó, chegando agora, eu dei saída lá na Bolívia. Agora eu tenho que dar a entrada aqui no Peru. Aqui é onde dá a entrada oficialmente no país. Agora sim, oficialmente, Peru. Bem-vindos a Peru. Isso aí, só pediram a carteira de vacinação, comprovei a vacinação, aí tirou a minha pressão e checou a temperatura corporal. E só isso. Aí depois fiz imigração bem rápido também. Não perguntaram nada e depois demorou um pouquinho na doana pra fazer a documentação da moto. E aí, é isso. Fez também todo o processo, toda a saída da Bolívia e a entrada aqui no Peru demorou duas horas. Mas sem grandes problemas, sem nenhum problema. Agora eu preciso comprar o seguro pra moto, o seguro SWAT. É necessário o seguro SWAT. E eu entrei agora com o documento novo do Brasil. Aquele documento impresso que tem no Brasil agora. Apesar de que eu tenho o verde também. Isso aí. Sei que tem gente tendo problemas aí com esse branco, com esse documento novo. Mas até então não tive problema não. Mas também só cruzei pra Bolívia e pro Peru, né? Tem muita coisa pela frente ainda. Tornadinha. Olha ela aí, ó. Peru. Valeu, hein? Valeu, Tornadinha. Olha o Lago Siticaca ao fundo. Muito legal tá aqui. Mais uma fronteira, mais um país pra você, Tornadinha. Tô na entrada de Puno, no Peru. Primeira cidadezinha com um pouquinho mais de estrutura aqui do Peru. E agora eu sim, eu pude voltar a abastecer com a bomba. O cara pode abastecer diretamente o tanque da moto. Isso aí, ó. E aqui, a curiosidade é que a medida usada não é litros. A medida usada é galões. Então, minha moto coube agora 1.42 galões. No valor de 24 soles peruanos. Vamos firmes e sejam muito bem-vindos ao Peru novamente. É isso aí. Eu dei uma paradinha aqui, ó. Os caras estão falando que aqui vende um SWAT. Esse SWAT é o seguro que precisa ter pra rodar aqui no Peru. O cara me deixou entrar. Só que ele colocou na minha permissão pra rodar aqui que eu precisava comprar o SWAT. Porque senão, na hora que eu for sair do país, os caras vão ver que eu rodei o tempo inteiro sem o SWAT. E aí vai me causar problemas lá na saída. E aí vai me causar problemas lá na saída. E aí vai me causar problemas lá na saída. Aqui é onde a motoca dormiu, né? Ou onde ela passou a noite. Pensei na agora de tempo. Se inscreva no canal O Sítio Arqueológico de Silustane Silustane é o complexo funerário em que se pode ver uma série de impressionantes tumbas que foram pertencentes à cultura cola em 1200 até 1450 As tumbas, chamadas de chupas, têm forma de tronco de cone invertido São construções em menor número que se encontram também em vários outros locais do altiplano Tanto na Bolívia quanto no Peru 33 quilômetros de Puno no Peru Muito interessante esse lugar O Sítio Arqueológico de Silustane O Sítio Arqueológico de Silustane